Senhor do Meno Nosso, estamos aqui com mais um quadro Coisas em Branco Na verdade, era datas em branco Mas o Coisas em Branco tem mais a ver com esse quadro aqui Eu estive analisando e troquei o nome para Coisas em Branco Hoje eu quero falar de uma coisa muito chata que às vezes acontece E a gente às vezes faz planos de alguma coisa Isso eu me baseei pelo vídeo das minhas queridas amiguinhas Manu e Rafinha Ontem elas fizeram um vídeo E eu pensei assim, vou falar sobre isso que aconteceu com elas Mas não diretamente ligado ao canal dela Mas acontece com todo mundo Bom, bem gente Às vezes a gente planeja passear É um shopping De repente a gente planeja ver um filme Ah, eu vou chegar no shopping, vou ver um filme Deixa o joinha maroto, beleza? Vou passear lá e vou ver um filme E de repente eu vou olhar aquele catálogo lá dos filmes que estão passando E só tem legendado Bom, no caso dela, em questão A Rafinha não iria conseguir ler no legendado Porque passa rápido demais Realmente eu também não consigo Eu prefiro o filme dublado Porque para ler aquilo ali tem que ser muito devagar E eu paro sempre a pausa Eu pauso para poder ler Então eu não consigo ficar vendo aquele livro muito rápido Filme francês, então, nem pensar Então o que acontece? Me baseando nisso Eu pude analisar aqui com vocês Como é chato a gente ir ao shopping center E não conseguir ver o filme Fica meio que em branco, né? Fica uma coisa assim Obrigado, moto Parabéns para você Obrigado, muito Obrigado, parabéns Obrigado, obrigado, obrigado Bom, deixando o áudio da moto de lado Então vamos continuar Bom, gente Então é muito chato Para você chegar em um shopping center Ir ao cinema E não poder assistir o filme Olha aquela cara de contentamento Não tem como, né, gente? Você vai ao shopping Você quer assistir o filme Tem que assistir o filme Eu Quando isso acontece comigo Às vezes eu vou a algum lugar E eu fico triste Porque eu não consigo Estar lá E aquilo fica em branco Eu já Várias oportunidades Eu perdi aniversário, né? Que eu não sou Obrigado, moto Obrigado Maravilha Comprou contra mim Obrigado, viu? Obrigado Não é nem comprou não Vou brincar É apenas o áudio da moto Bom, gente É... Então é o seguinte Então já aconteceu comigo De eu ir à festa de aniversário Não poder... Sei lá, não vou Não sei por quê, né? E eu perco a oportunidade De me divertir e tal Mas Essa coisa do cinema De ir ao cinema Não poder assistir o filme Gente, é muito chato Porque imagina vocês Você tá lá Você combina Pô, vou assistir o filme Vou ver um filme legal Vou passear Vou chegar na hora Não fui ver o filme A sorte, no caso delas No caso, né? No caso da Manu e da Rafinha Elas conseguiram suprir Aquela... Aquele momento Que elas não conseguiram assistir o filme, né? E quando você não consegue suprir Aí é que é ruim, né? Você volta pra casa desolar Chatear Foi lá Passou no shopping Comeu e tudo Mas não foi ver o filme É muito chato, né gente? Então Qualquer coisinha que fique em branco É muito ruim Eu acho assim, gente A gente tem que aproveitar Todo momento da vida A gente tem que aproveitar Ah, sugiro ter uma festa pra ir Vou ver Pô, ficou convidado Vou ligar Vou na festa É... Pô, tem um... Vou na casa de um amigo meu Vai rolar uma reuniãozinha lá Pô, vai lá de boa Mas, gente Nunca perca as oportunidades Não deixe nada passar em branco, não, gente Porque é muito chato Eu fico chateado Quando alguma coisa passa em branco, né? É muito chato É muito chato Porque você Fica querendo Aproveitar mais um tempo Aquele momento, né? Aquela... Aquela coisa toda, né? Do momento De realmente você Não deixar em branco Então aproveite Então, hoje A coisa... O vídeo de coisas em branco Foi sobre Ir ao cinema E não poder ver o filme É muito chato, gente Então É... Se você gostou desse vídeo Compartilhe-se nas suas redes sociais Acione-se Para receber todas as notificações Dos meus vídeos Inclusive esse E... E... É isso aí, gente Então... Amanhã Indicação de canais das crianças E também... É... Os dois indicações E... Sábado Família Maluca E também indicação As duas indicações dos vídeos Beleza? Então... Um beijo carinhoso Para o coração de vocês E o meu partiu! Tchum!